Música São José 25 minutos, primeiro tempo, cruzamento aconteceu Bola na área, subiu de cabecinha, gol Gol É o Mineiro Subiu bem, cabeceou Renal foi, não deu A bola no ângulo direito do goleiro de São Bento, São José Faz 1 a 0, 1 a 0, São José Em condições, é só encarar a marcação de Luiz Vai o Pabllo, puxou pelo meio, tocou a batida O Gringo Dias O Gringo Dias pareceu montou Um golaço do Gringo Dias Pabllo acreditou E o Caron tocou Ele pegou o boninho Vai fazer o cruzamento o Ronaldo Bola passou, Cazú dizia Longe, 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 girando Ele tocou na bola E mandou pro fundo Com o noque de pé canhoto Ele lançou Chegou Bateu E gol Gol Descuidado Descuidado Do papel O artilheiro Chegou e fez Não deu para não Tocou ainda na bola Mas essa foi pro fundo do gol Do Paulo lá do outro lado Saiu o cruzamento O cabeceou E gol Gol Padal Subiu bonito O cabeceou E fez O Rodrigo Padal De cabeça Segunda Os A Segunda E